Bom dia, boa tarde, boa noite, quem vos fala é Carlos Maggioli, vocês gostando do vídeo dá uma clicadinha no gostei, curte, se não gostou também comenta e se inscreve no meu canal, vou fazer aqui a instalação do farol de milha do polo, farol de milha no polo com lâmpadas de LED, jogo de lâmpada de LED, fazer aqui o começo do começo mesmo, tirei aqui o acabamento aqui, esse acabamento aqui, velho, para eu fazer a instalação do farol de milha, puxei aqui, dei uma forçadinha que ele solta as travas aqui, peguei o chicote simples e básico, chicote simples e básico, que vem no kit, você passa ele por aqui por baixo, prende numa presilha aqui embaixo, aquele fitilho que eles falam, estica ele por lá, por baixo aqui, por dentro, e prende do lado de cá, perto da buzina aqui, ou aqui, aqui embaixo, aqui dentro do furinho, aí vai ficar uma ponta de um lado, outra ponta do outro aqui, solta, entendeu? Aqui você vai pegar o terra que vai sair daqui, esse aqui, esse aqui é o positivo, esse aqui é o positivo, e o terra que vai sair daqui e vai procurar um parafuso aqui na chapa, entendeu? Pode botar aqui no da buzina, só trocar esse, essa pontinha aqui, entendeu? Botar uma pontinha maior, esse aqui, e colocar no da buzina, ou botar no parafusinho ao lado aqui que tem na chapa, tem um parafusinho aqui do lado, coisa simples. Aí, partindo daqui, eu vou vir por aqui, por dentro do paralama, por dentro do paralama, enfiar um fio, um fio paralelo, vou mostrar para vocês aqui, tirar o som aqui, enfiar o fio, abre a porta, você vai vir aqui ó, porta do polo, enfiar o fio entre a porta aqui, que sai lá no paralama, lá na frente do paralama, aqui ó, olha lá, entendeu? Esse fio aqui, aí você emenda o fio que você quer passar por lá, para trazer ele para cá, o positivo, um positivo, você já traz direto positivo, da bateria, entendeu? Aqui tem um encaixezinho, você pode botar o positivo aqui ó, tá? Um positivo bom, material bom, e você traz o fio que vem no circuitozinho, esse escotezinho aqui, que vem no kit ó, de sair do sol aqui, mostrar para vocês, ó, vem com um relê, vem com um soquetezinho de fusível, entendeu? E a ligação aqui embaixo, que vai encaixar lá na base do fio do parol de milha, entendeu? E aqui é fácil, vou instalar, fazer a primeira instalação aqui, daqui a pouco eu mostro para vocês, tá? Vou passar aqui por baixo, ó, botar aqui por baixo tudo direitinho, prender com o fitilho, depois eu mostro para vocês, tá? Como que faz a ligação aqui, ó, eu já encaixei ele aqui, ó, não era esse, era o outro, era esse aqui, deixa eu pegar pra vocês aí, ó, era esse comum, entendeu? Comum aqui, ó, aí, eu instalei esse aqui, ó, o encaixe é a mesma coisa, entendeu? A viação são as mesmas coisas, aí eu procurei aqui o fio correto, daqui a pouco eu mostro pra vocês, tá? Um abraço aí, daqui a pouco eu volto com o restante do vídeo.